Oh coração, sujeito complicado Tens de abrir a mão, deixar a razão de lado Pois no teu caso, com o coração És só desajeitado Se eu te esconder no mar Será que te vais andar? Só te quero ver feliz Não te quero afogar Só não quero mais jurar Oh coração, não digas não A quem te quer amar Oh coração, habituado a partir Ainda sem noção Que é tão fácil cair Oh coração Porquê não tens de ser assim? E se eu te esconder no mar Será que te vais andar? Só te quero ver feliz Não te quero afogar Só não quero mais jurar Oh coração, não digas não É quem te quer amar Ah, ah, ah Sato pa des aima Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah E se eu te esconder no mar Será que te vais zangar? Só te quero ver feliz Quero que gostes de mim Não te quero afogar Só não quero mais chorar Oh, coração Não digas não A quem te quer amar Não digas não Não digas não Não digas não Não digas não Obrigado.